Salve rapaziada, beleza? A gente tá aqui na Vila do Russinho aqui ó Você mora ali no 278 aí ó, olha ele ali ó, pedido ali ó Mas tá aqui só vários relos, vários relos, vários relos Tá bom pô Tá bom? Enrola mais um pouquinho, enrola mais um pouquinho Ó, vai, tá certo né? Ó Já tá bom Olha, vai dar um passadão no rosto Pô, meu irmão tá preto Ficada do pó né? Pô é preto Nossa, aqui meu tio deu Desde os dois anos passados Ok Essa chilena aqui também, época retrasada Corre lá mec, corre lá lá, pra baixo Pera Trocar o lado Nossa, tá louco, acho que nem eu Te lendo aqui galera, foi uma que eu fiz Há um, acho que um ano e meio atrás mano Aí tava ali na casa do meu cunhado, passei lá, peguei Vai Maqui, vai Maqui Passou, passou, como é que ia parar? Pera, deixa eu virar o lado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Os caras vão passar nos dedos do rosto É fora cachorro Tá bom Maqui O que que você quer? Ah, mas é lá na avenida Então vamos pra lá então Tem uns pipinha ali galera Deixa eu ver se eu pego no zoom aqui Ah, me batei pra eu erguer Olha lá, tá erguendo mais não Vamos pra lá, rola aí pô Aí, olha lá, tem uns pipinha lá Deixa eu tirar o zoom aqui Bora na avenida Não, na avenida é foda Onde o meu cunhado mora lá? Não, não, vai pra cima Carbão de gasolina, vai lá e manda a busca Não, os caras manda a busca na hora Não dá pra mandar a busca lá não? Não, vai pra lá Os caras de cima tá entrando lá Os caras de cima Dá sim, dá pra mandar a busca lá sim Dá não? Vê aí se dá Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Vixe Os caras lá de cima Entra lá o peixinho ajudando lá Como é que não dá pra mandar a busca? Ah, vou ficar parado aqui Se tirando de peixinho, corro, não corro Ficou muito em cima Seu tá nada, seu tá nada Seu tá nada, seu tá nada Você sabe fazer estirante, né? Tá meu também, tio Tá nem em cima lá, Roberto Paradinho alto, ó Olha lá, mudadão lá, Roberto Já foi um E aí, Maikinho Ó, o vermelhinho lá na cara do chapéu, ó Como é que os caras passam aqui, pô Olha lá, o cara cortou O cara cortou lá em cima, galera Deixa eu ver se eu pego lá, ó O cara cortou e parou um, aí o outro foi e passou Parou lá, assim, ó Não, não parou não, cortou Cortou e parou ali, ó Cadê? Tá tirando rel Aí, ó, o russinho lá, tirando rel Lá já, ó O que? É do carinha ali, ó Do molequinha ali, ó Ó o molequinha soltando ali, ó O tamanzinho do moleque Você vai cortar o moleque, tio? Ah, não, não, não Para nada Ó, o russinho só passou lá, ó Foi todo mundo Foi eu, foi eu Ó, o russinho cortadão, hein Acabou, olha Quatro caras só soltando pipa Só os caras, ó Tá cheio, tá cheio Não, lá de baixo tem mais, cara Ó lá, os caras vão lá do morro lá, ó Os caras vão entrar aqui, pô Olha lá, galera, olha lá Os caras vão aqui, ó Bem no morro, lá em cima, ó Os caras, tá Mandar um salve aí Salve pro Iago, Iago, Iago Pediu pra mandar um salve Nicolas, salve pro Cauã também Cauã e salve pro Cauê Salve pra todo mundo Cadê o moleque? Que legal, aqui Peraí, tem que guardar essa merda aqui Vamos, vamos soltar aqui Da quebrada do russa aqui, galera Caramba, velho Nem acreditava que tinha essa chilena aqui ainda A linha aqui Ainda bem que tinha chilena Que senão ia passar cerol Vamos guardar aqui, né, galera Que vocês estão ligados Tubão de linha Depois eu vou enrolar a linha pra mim Se o bagulho do carro tá ligado aqui Cerol se quiser Cerolzinho Mas não enrola Tá entrando aonde? Aqui embaixo Chegando o que foi mandado Aqui, ó Ficou tirando o peixinho Olha o peixinho entrando Esse aqui dá pra entrar, russa Isso vai dar estirantão, mas Tá muito mais perto Descarrega a linha, caramba Aí você vai tomar relo Ah, cortou Cortou ainda, velho Dá cagada Aê, marreco Ô, o russa parou ainda Oxe, olha lá em cima aí, russa Não deixa ele jogar por cima não, bré Não, mas eu cortei a laça E o cara não deu nem pro cheiro Não vai cortar não, vai Ah, o meu também vai tocar na antena, tio Parou, russa, galera Você viu o sapacinho que vinha Ele foi puxar e... Ó, o cara te puxando, bré O cara te puxando aí, bré O azul Nossa, travou meu mó, mentira, tio Ó, a menina tá tudo aqui, ó Seu é uma da linha da interna, mas foi Deixa o russa trazer o dele, pô Corta Vai, 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 vai O Wesley cortou, o Rússia parou Vai logo que tem um cara aqui em cima Que o cara vai passar nos dedos de todo mundo Escuta só Caramba, é que esse estirante tá zoado, hein Aqui em cima, ó, o bré tirando relo E aí, maiquinho, e aí, maiquinho Ó o cara descendo Pera, tá embolado na minha linha, velho Pera, tá embolado na linha aqui, tio Matinho, tira o seu, tio Sobe, ó, o cara vai fazer a volta Quero só ver Cadê seu pipo, ué, tá no alto Tá fazendo, bré, loucão Dando um estirantão pro cara Você deu estirantão Puxa que nem um louco agora Marquinhos sem, vai jogar por cima Que loucão Puxa, caramba, puxa, puxa Pra não cair na linha dos caras Pra não cair na linha dos caras Aqui, ó Ó o cara passando na sua mão, Wesley Ó o cara passando Puxa, Wesley, puxa que nem um louco Puxa, Wesley, puxa Aê, cortou já Não foi o Wesley não Foi sim Foi não Puxei de lado ainda, tio, na mão dele É, foi o Wesley Deixa o russinho tá descarregando a linha, calma Vai fazer trinca, vai fazer trinca O que o cara faz, mano? Falei pra ele não enrolar, nem fazer nada Que é embolar, velho E atirou Só passar a gaietira aqui Passa aí, então, vai Toda a linha que tá aí Ó o Guilherme da hora ali Ele não corta, corta, corta Ah, pega, ó Puxa que eu tenho ali, parça Sai, meu, hein Ah, mano, o que o cara fez, velho, ó Pera, pera Quebra a linha pura Quebra a linha pura Não, é xilena mesmo Tem que cortar a boca Não, quebra a linha pura É xilena, pu Depois tem que cortar a linha pura também De um jeito Nossa, o peixinho já desceu babando lá, ó Ó o Wesley, ó Descarrega Tá nem tirando tão, descarrega Não, puxa Descarrega Ela soltou Descarrega Ah, corta, parou, ó Traz, traz o Wesley, traz o Wesley Sai daí, Maikinho Fica embaixo Só pra parar, Maikinho Ó o outro peixinho te puxando, Wesley Ó o outro peixinho te puxando Traz o Wesley, traz, traz, traz Se eu puxar vai pra tiar Maikinho, me ajuda aí, Maikinho Que peixão, Maikinho Ó o peixinho vermelho embaixo, Maikinho Ó, não deixa o peixinho vermelho, não Ah não, nossa Essa xilena tá boa mesmo, hein, velho Puxa e parada, puxa e parada E aí, Routinho Essa xilena não vai cortar nada, não Pensei que não ia cortar, não Um milhão de parada Aí já tem uns dois anos Oi Vai chocar Vou nada, tio Nossa Para de novo Vai, Maikinho, vai, Maikinho Maikinho, para, Maikinho Nossa Desce, Maikinho A minha nave foi embora O Maikinho não aparou, velho Ó o vermelhinho jogando por cima de você Nossa, mano Eu mó empolgado aqui gravando tudo errado Maikinho, a pior é que eu tô doido Você viu a naveira? Ué? Cortou, parou, arrepicou A xilena tá muito faca E Roberto Não, eu falei A xilena tá boa Eu vou enrolar o pé quando dá pega Vai nada Essa xilena eu vou guardar Vou deixar de relíquia Vou deixar de relíquia O cara cortou, hein Ó Ó Tá bom, vou pegar o durex lá Peraí Tá boa, chegando pipa Ou você quer ver um pipa Mas fazendo a festa aqui na quebrada do Russinho Peraí Obrigado.